E aí queridos, tudo bem? Com você que tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no vídeo de hoje Rogue Company que vocês tanto pedem Lembrando, topo da play... topo da descrição tem a playlist Desculpa, eu tô descabelado Porque tá difícil de achar partida, tá ligado? Não tá achando muita partida com frequência não Aí eu deixei aqui buscando e fui na cozinha preparar as coisas Aí eu tava lá na cozinha e falei, mano, talvez tenha achado Aí eu vim correndo e tinha achado Aí eu sentei, o vídeo de hoje ia ser de Talon Porque o Talon é muito legal, eu queria muito brincar com o Talon Mas quando eu cheguei já tinha um pego Olha que vacilo Mas tudo bem, porque a Scorch é bem legal Ela tá bem quebrada E é um personagem que talvez vocês gostem de ver eu jogando também Certo? Eu falei, playlist com todos os episódios no topo da descrição E tá sempre tendo live também Eu joguei o Rogue Company em live Se você acompanha as lives, você fica sabendo das jogatinas, de coisas, né? Então deixa eu te seguir Certo? Vamos lá, Scorch Mano, a Scorch é o diferencial dela, como vocês podem ver, o corpo a corpo Além da habilidade que dá propriedade de fogo nas armas dela A Scorch é muito forte, mata praticamente com um tiro Mas a chance de eu conseguir acertar esse tiro não é muito alta Então eu vou upar o meu braço E eu já liberei a metralhadora Porque essa metralhadora aqui, quando eu uso minha esquina, ela fica bem forte Isso que vocês vão ver Certo? Esse mapa aqui é legal Sempre joga investida, porque a gente morre e volta rápido Não tem que ficar tanto jogando com cautela Eu acho mais divertido, ok? Esse bomba aqui tá suave, tá bem equilibrado Eu vou pegar ele aqui Ele já foi, se ligou já, né? A pressão do boneco já Tá comendo sozinho, cadê o meu time? Vamos ver o time Ali no negócio Mas tudo bem Eles estavam dando a volta A ver se tenha funcionado Tem vídeo da previabilidade, né? Deixar a minha dela Você viu como eu evaporei o maluco Eu gosto muito dessa SMG dela Mais do que a escopeta A escopeta dela não é a minha favorita, não Agora eu tenho que proteger isso aqui Então vamos proteger isso aqui Não pode dar mole, né? Esse modo de jogo aqui Se você vacila muito Nossa! Fui derretido, véi! É lancer Caraca, lancer é embaçada, mano Mas tudo bem É só mudar essas aberturinhas que vai safe, né, mano? E o negócio dela é aquilo, mano Você às vezes vai pegar os caras de costas Aí é a hora de brilhar Porque tudo usa sua ulti Rapaz O que tá acontecendo, mano? Os caras tão brabo, véi Vai manter o banco segurado Olha isso E ela fica dando E o cara mesmo depois do cover Ele continua recebendo dano É muito, mano Essa habilidade é muito imbecil Essa habilidade é muito imbecil, mano Ela é muito forte Sério E é um boneco mó legal, né, mano? Ela tem um design irado Beleza Olha o xizinho aí, ó Nossa, moleque Que mal que eu dei de headshot, hein, moço Minha munição, cacete Foi por um Mas eu vou Ganhando Nice demais, time Mas como eu falei, ela é bem legal Tem que tá bem colado numa louca Você leva ele numa só Mas o esquema, mano É a SMG combada com a skill dela, tá ligado? O bagulho é, mano Mano, o bagulho é Mano, mano, mano Tem a SMG dentro da gente, tudo é barata, né? Vou pegar essa aqui pra eu ficar mais rápido Quando eu tomar tiro também Vambora Deixa eu mandar aqui O grafitão Mandar aquela dancinha irada Eu vou cuidar pra cá Que vai ser mais rápido pra chegar na B E aí o negócio é aquele, tá ligado? O ponto é você ficar no cover Esperar a hora certa pra você Utilizar a sua habilidade E sair levando geral, tá ligado? É meio que eu gostaria de fazer Vamos ver se eu tenho alguma chance De passar por esse Vou tentar, foda-se Aí ela ficou É muito dano, tá vendo? Essa SMGzinha dela de perto É muito forte Principalmente por causa do excesso de dano Olha isso, mano Muito desequilibrado Muito desequilibrado Mas eu tô com a skill, ó Olha É muito tosco É muito tosco Mano, é muito forte Fala pra mim Senão é muito forte A hora que ela toca a skill É muito absurdo, velho Não é aquilo, né? Você tem que colar Então se tiver um time que saiba lidar com ela também Você vai ter problemas Olha, o time não sabe lidar com ela não, tá ligado? O cara fica em choque Quando começa a te bombar Pegar sem tech de maluco ainda Deixa a pistolinha É, mano Como vocês podem ver O bagulho é louco Nem morrer eu morro Porque ela é muito forte, tá ligado? Dá pra você fazer uma build Meio, meio, meio Meio, meio Fortona, tá ligado? Ai, ai! Eu vou só atrasar eles aqui agora Porque na verdade eu tô bem lascado, mano Vou carregar Já puxei e vambora Fugiram? Que isso? Vambora Tô em chamas Têm dois malucos vivos Essa partida aqui já foi onadíssima Eu não morro Vocês precisam mesmo que eu não morro, né? Mano, só falta um roundinho O bagulho vai ser... Pera e louco Hum Cara, isso aqui vai recarregar Minha munição se eu abater Isso aqui me dá um pouquinho Mais de armadura Granadinha... Ah! Ah, mano Eu não queria jogar de escopeta, não Eu até mostrei pra vocês Que a escopeta dela é mais Diferentinha, essa árbitra aí, tá ligado? Mas acho que eu não vou, não Essa é a parada Vambora Fazer aqui no rolamento Pra chegar antes Esse bomba aqui Tem que ficar meio ligeiro Nesse mapa Que os caras pegam ali Do outro canto É meio chatinho Mas acho que vai dar pra gente Fazer de boa ainda Eu vou chegar com tudo, mano Os caras não conseguem me segurar Tá ligado? Bora Só vai Já era Os caras já estão em choque Já nem chegaram aqui, mano Têm que ruchar em cima deles Ah, mano Perdi minha skill Vai, que triste Mano Esse boneco, velho Ah, e o melee dela, né Também tem que ter Vocês vão tentar dar o melee em alguém? Só pelo meme O time já não tá deixando nem os caras Saindo de spawn, mano Isso é muito cruel, velho Isso é muito cruel, mano Isso é muito cruel Essa parte daqui foi muito cruel Mas é isso É um boneco simples de aprender É você saber que vai ter uma hora Que você vai querer tunar os seus hits E aí você vai usar o seu Q Eu vou tentar colar em alguém aqui Ó, tô fazendo com estiga Vamos ver, ó Já mandei aquele punizão Queria dar um socão, velho O soco dela também teima Vocês viram? O boneco é embaçado, mano O boneco é embaçado Coitado A gente não deixou muita chance pros caras, não A gente estragou o jogo deles aí Mas esse é o game Fazer o Q É a vida Coitado Já mais um abandonou Olha, ainda tô vendo aqui pegar um bombe, velho São malandrinhos Malandrinhos Essa arma Low, ela já De close range Ela já é forte sozinha Tá, tá, tá Pra skill Ela só desequilibra mais Mano, é muito absurdo Cê é louco? Sai também, hein Que aí tem a desvantagem, né Essas distâncias Mas é que se eu tivesse com o Q ligado Tava safe Vamos lá Acabar com a última vida deles Pra mostrar pra vocês A habilidade de fogo na arma, né A munição incendiária Galera correr Que nem louco Vou pegar a última kill, velho Ah, não deu, velho Se quer também usar A habilidade no final das contas, né Você vê, ela dura bem Mas ela acaba rápido Então talvez seja uma boa Pra você guardar Quando você for jogar Aquele modo demolição lá, né Que é das bombas Toda vez que você voltar Você vai voltar com a skill Então assim Pelo menos uma treta, tá ligado Você consegue levar com esse bagulho Eu recomendo sempre ser a primeira treta Que já vai fazer a diferença Logo de cara E vai levar os bolitos muito fácil Às vezes você vai inventar Dois caras numa só, mano Distribui a barra Que você vai sair dando tiro E dando É, aumentando o dano Fazendo dano gradativo com o tempo Certo? Fizemos mais um personagem Já são oito Faltam quatro Se você quer esses quatro Não esquece do seu like Se você é novo Se inscreve no canal E muito obrigado a todo mundo Que assistiu São incríveis Um beijo Tamo junto Até a próxima É nóis E tchau Tchau Tchau